Vale a pena criar uma agência de copyright? Essa é uma novidade que agora está começando a crescer cada vez mais, uma agência focada em copy, e a resposta é que vale a pena se você quiser viver de serviços. Eu, particularmente, não gosto de serviços, eu já tive agência, não era bem uma agência de copyright, a gente vendia serviços de copy, mas a gente era uma agência de conteúdo como um todo, SEO, não só copy. E assim, você vai vender serviço, você vai ter que ter equipe, equipe vai ter que crescer para você pegar mais clientes, ou então você pode ser uma agência pequena. Mas aí eu vejo mais um trabalho mais de sociedade, você ser sócio de projetos, do que você ser uma agência que presta serviços como freelancer. Então, eu prefiro muito mais ir para um lado de sociedade com projetos, realmente empreendedorismo do que a agência, que é uma prestação de serviço, porque é muita dor de cabeça e também é pouco escalável.